Olá pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é o Tex trazendo mais um vídeo no canal E hoje pessoal, depois de muito tempo, voltamos aqui na casinha dele O nosso amiguinho, o Floppa galera Estou aqui no Razer Floppa 2, né? Porque parece que teve uma atualização grande, aliás Tenho recebido muitos comentários nos outros vídeos aí, dizendo que teve atualização, certo? Então é isso que a gente vai conferir hoje Bom, pra quem caiu de paraquedas aqui e não sabe, mas o meu objetivo nesse jogo é basicamente cuidar do Floppa Ele é tipo o meu bichinho virtual, esse gatinho aqui, ó Mas daí com ele, veio aumentando a família também, né? Veio todos os outros Flopinhas aí, e agregados, vamos dizer assim Essas aqui são as conquistas que eu ganhei na época, que eu nem lembrava Um milhão, um bilhão, um trilhão Feliz aniversário Tem de tudo aqui, galera A nossa casa aqui, se não me engano, ela tem três andares, né? Nós temos aqui o departamento de negócios, ó Todo esse pessoal aqui trabalhando, galera, toda essa equipe de Floppa aqui, eles geram dinheiro pra mim Eu posso vir aqui, ó, e coletar os lucros É bilhões, galera Na minha conta ali embaixo, ó 1.8 trilhões Dá pra subir mais ainda Eu nem lembrava Departamento de pesquisa Tinha o portal Esse aqui era um portal que eu não sei pra onde, né? Mas tinha que pegar uns cristais, um negócio assim Vamos lá fora Porque o que importa mesmo é o que interessa Calma Ah, aqui é o basement, pessoal Olha isso Tinha a nossa Excalibur, né? Que já tá comigo O santo graal Oferecer três dinheiro pra aumentar a fé Temos aqui o bingos No altar amaldiçoado Como é que eu abro essa portinha aqui? Talvez nessa atualização a gente vai descobrir, né? Por que a felicidade do Flopinha tá tão baixa assim? Ah, eu lembro Eu precisava comprar um chocolate quente pra ele, se eu não me engano Até que minha memória não tá tão ruim assim, não, ó Dá pra comprar dois já? Comprei dois chocolates quentes Um pro Floppa e um pra mim Esses lobinhas aqui, eles tão protegendo minha casa, né? Flopinha Um chocolate quente pra você, meu amigo Aí, ué Não Quase que eu usei espada nele Aí a felicidade dele já aumentou, galera 75%, ó E tinha também o nosso querido amiguinho aqui O roommate E eu podia cobrar o aluguel dele, né? Quanto que tá o aluguel no momento? Vou perguntar pra ele O aluguel dele no momento tá em 204 mil dinheiros, galera É muito caro E é por isso que eu vou cobrar dele, lógico Tô precisando de dinheiro, cara Se puder pagar o aluguel aí Ah, é só amanhã, ele falou Tá bom, então Tá bom Deixa eu esperar amanhecer, pessoal Porque eu gosto de jogar esse joguinho aqui quando tá de dia Parece que fica tudo mais animado Mais feliz Toca até musiquinha, né? Vamos esperar um pouquinho Amanheceu o dia, galera Já comecei a ficar mais feliz O nosso amiguinho leiteiro tá chegando, ó Ele deixa aqui uma caixa de leite pra mim Por que que isso aqui é importante, pessoal? Porque nós temos aqui, ó Um livro de receitas Deixa eu ver qual receita que vai leite aqui Essa aqui, por exemplo Vou fazer o bolo, ó Ovos Leite Farinha E açúcar E aí eu posso fazer uma comida ali Posso fazer o bolo, né? Vamos ver se eu consigo os outros ingredientes aqui na vila Eu nem lembro onde que era Mas aqui, ó Ovos Comprei os ovos Eu já paguei, né? Quando eu faço isso ele já pagou Certo? Desculpa aí, cara Então eu tenho ovos Eu tenho leite A farinha aqui, ó Farinha e açúcar O açúcar primeiro E agora a farinha Aí, beleza Já temos tudo que eu preciso pra fazer um bolinho caprichado, pessoal E aí como é que era, ó Eu adicionava aqui a farinha Precisa ser na ordem certa? Acho que não, né? Mas vamos fazer, ó Leite Ovos Açúcar Farinha E aí como é que liga o negócio aqui? Usar o forno Aí tá tudo ali, ó, pessoal Aí a temperatura tem que ser baixa Mandar cozinhar Agora tá preparando lá, pessoal Eu nem amassei a... Nem preparei a massa do bolo, nem nada Só taquei os ingredientes ali E espero que vai ficar pronto, né? Por que você tá assustado, meu amiguinho? O olhinho arregalado dele? Eu não lembro o nome dos gatinhos mais, pessoal Infelizmente, cara Passou muito tempo Ah, aqui em cima tem o hacker Tem o flopper Mas eu não sei por que Que não é todos que tem, né? O nome deles em cima Mas demora pra ficar pronto o tal do bolo, hein? Demora muito Aqui nós temos as maids, galera Elas me ajudam demais Porque elas dão alimento pro flopper Não preciso ficar mexendo com isso, não Peguei o bolo E agora eu tenho a opção de dar pro flopper Eu vou comer Eu vou dar pra ele Não, eu não... Não tenho a opção de entregar pra ele Ah, não, tem aqui, ó Alimentar com o bolo Aí, meu querido Espero que você fique bem feliz com isso, tá bom? Ah, mas já anoiteceu de volta Então, beleza Como anoiteceu, pessoal Eu vou usar meu computador Eu vou dar uma olhada aqui na lojinha Porque assim, ó Aqui nós temos a Interwebs 2.0 Se eu não me engano Eu tinha comprado todos os itens Tá vendo? Tudo que tá aqui, ó Owned Quer dizer que são itens que eu tenho, né Porém A partir daqui, ó Tá dizendo assim que Eu já posso adquirir A escada Pra que eu quero uma escada? Aí fala assim que é obrigatório Ter o lado de fora Olha aqui a escada Dá pra subir no topo No telhado da casa Vamos lá Deve ter alguma coisa importante ali, né Olha que legal Aí tem a chaminé Mas, peraí Eu fiz isso pra quê, meu amigo? É só pra avistar aqui, né, pessoal Só pra dar uma olhada na vista E nada mais Tô achando que essa aquisição Foi meio inútil Mas tudo bem Talvez depois tenha alguma finalidade Mas agora eu posso comprar também O Maxwell Olha isso 2.5 bilhões Cadê o Maxwell? Será que ele vai chegar só de manhã? Ou ele fica nos outros andares? Ô, meu querido DJ Tem como você tocar uma música aí, cara? Deixar essa casa mais animada? Boa, música boa, hein? Gostei, gostei Volta pro computador aqui Depois a gente vai procurar o Maxwell Agora eu vou comprar o Herbert A carinha dele Cadê o Herbert? Herbert, você tá aqui? Ah, é aqui embaixo, galera O Maxwell tá aqui, ó Dá pra clicar nele, ó E esse aqui é o Herbert, ó Que bonitinhos que eles são, né? Pela musiquinha Eu já percebo que amanheceu o dia Eu vou continuar fazendo outras aquisições aqui Usando a Interwebs 2.0 Tá, nós paramos no Herbert Agora eu posso comprar aqui, ó Companion Cube É obrigatório ter o Basement Ah, é Daí já sei que o item vai spawnar por lá, né? Esses itens aqui basicamente fazem o flop Pra dropar mais dinheiro, pessoal Companion Cube Vamos lá dar uma olhada É esse cubo aqui, ó Tipo, ele é um robô, né? Isso aqui Eu acho que é um robô Isso aqui é pras pessoas que querem ter um pet eletrônico, provavelmente Sei lá, cara Por que eu teria um pet eletrônico? Tá, voltando pro PC Nós temos aqui o que mais? O Potato the Cat Ele vai pro Basement? Eu vou comprar logo esses três aqui, ó Potato the Cat Banana Cat E Neko Arc Será que deu certo ou não? A compra? Acho que deu, né? Eu não consegui comprar o Banana Cat Porque precisa de 500 trilhões Que louco, meu 500 trilhões e um quinquilhão O Neko Arc Tá, depois a gente tenta comprar isso aí, pessoal Eu vou pular aqueles itens Vou comprar uma camiseta Ah, essas camisetas aqui Eu já tenho Eu já tenho 10 bilhões eu tenho Auto Clicker 4 Comprei O Auto Clicker, pessoal Esse barulhinho que vocês estão ouvindo Esse É porque tá clicando no flop É como se eu estivesse fazendo carinho nele Pra eu ganhar mais dinheiro, beleza? Believe Que bonitinho esse pôster Meu, já tá inverno Um tempão, né? Podia mudar a estação, né? Pra primavera Tá na hora de chegar a primavera Na verdade, dá pra ver aqui no calendário, pessoal Foram apenas... Olha, são 10 dias de inverno Foram apenas 3 Tem mais 7 dias ainda Vai demorar um pouquinho Olha isso aqui, ó Eu posso comprar Um imã de meteoros Ele faz puxar asteroides na minha casa Nossa, que ideia excelente essa minha, né? Que ideia excelente Essa semente que vocês estão vendo no chão aqui No momento elas não são muito úteis pra mim, não Porque eu já tenho aqui todos os itens plantados, olha Eu posso plantar mais aqui alface, se eu quiser Se eu tiver mais um vaso vazio Eu vou plantar o catnip Mas pelo jeito eu não tenho, né? Tá tudo plantadinho já Eu quero ir ali em cima, pessoal Na parte mais alta da casa Pra ver como é que tá os lucros aqui Ah, não, na verdade era no outro andar aqui Como é que tá os lucros? 490 bilhões Fiz a coleta dos lucros Porque agora eu tenho 11 trilhões Eu preciso juntar grana pra aquelas outras aquisições caras lá, né? Ah, tem um item que eu posso adquirir aqui É de graça, galera Cellar Key Eu preciso de ter a colônia espacial habilitada Eu já tenho Peguei a tal da chave Pega esse God Clicker aqui também Porque ele vai ficar só Ah, não, mas é 100 trilhões Eu não tenho, né? Eu não tenho Tem um monte de coisa legal aqui embaixo, pessoal E é tudo caro A gente chega lá Vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá Ah, então aqui, pessoal Pra fazer a viagem espacial Eu precisava inserir cristais Como é que eu consegui cristais mesmo? Alguém lembra? Alta voltagem, ativar Ah, não, dá pra ir no portal, ó Entrar Ah, eu ganhei aqui uma conquista, galera Me voar para a lua A máfia dos pinguins está invadindo Não, isso aqui é lá onde eu moro É lá onde eu moro Tem umas máquinas aqui, pessoal Fazendo extração na lua Eu não sei do que Mas eu acho que aquele cristal ali eu posso pegar, ó Planeta Terra visto da lua É muito bonito, né? Coletei um cristal espacial Aqui nós temos um foguetão, ó Que eu não sei se deu errado Alguma coisa Ou foi o foguete que eu usei Para chegar até aqui Talvez Aqui nós temos, ó Um outro cristal Enquanto isso, lá na minha casa A máfia pinguim já foi derrotada O que é muito bom Eu sempre achei que a lua fosse feita de queijo, pessoal Mas parece que ela não é feita de queijo, não Eu estou vendo aqui na borda da lua Para ver o que tem Eu não acredito que a lua é plana A terra, como todos sabem, não é plana Mas pelo jeito, aqui nesse jogo A lua é plana Tá bom Aqui nós temos também mais um cristal Daí já deu três ou não? Ah não, meu inventário está lotado, galera Vou ter que voltar aqui com o inventário mais vazio, né? Eu acho muito engraçado quando os jogos usam o logo antigo do Roblox, cara Deixa eu voltar lá para o planeta Terra, pessoal Só um pouquinho Eu quero fazer uma coisa Eu vou encher de ingrediente aqui de leite, galera Só porque eu quero liberar meu inventário Deixa eu ver se eu já consigo inserir esses cristais aqui, ó Inserir cristal Dá para inserir mais algum ou não? Ah, é só um que eu insiro por vez, né? Aí eu deixei a maquininha ligada aí Deixei ela fazer o trabalho dela Ativei de volta o portal Aí eu posso retornar para a lua Está de noite na lua agora Aproveitar que eu estou aqui Vou pegar mais um outro cristalzinho, né? Por que não, né? Aí depois eu não preciso ficar voltando aqui na lua O homem foi para a lua, galera Pela primeira vez E o que ele fez? Colocou essa bandeirinha aqui com o emoji Beleza, vou retornar para o planeta Terra agora Com três cristais no bolso, pessoal E eu quero ir lá para o basement agora Nossa, olha isso, galera Aqui é o basement, certo? E com isso abriu aqui embaixo, ó Essa sala nova E eu acredito que quando eu fizer as novas aquisições É para aqui que elas virão, né? Deve ser isso Deixa eu voltar ali na minha interwebs 2.0 Eu quero ver qual é o custo da próxima aquisição Olha aquele cristal, galera Ele está iluminando o flopinha Eu acho que isso faz eu ganhar mais dinheiro Alguma coisa assim, né? Deve ser alguma coisa bem stonks God Clicker por 100 trilhões eu não tenho Eu posso comprar a Flopa Queen A Rainha Flopa com 25 trilhões, pessoal Isso aqui vai ser o meu próximo objetivo, beleza? Porém, eu tenho apenas 17 trilhões no momento Ah, tem a lixeira que eu posso usar para jogar os itens fora Aí, ó Boa Ah, lembrei de uma coisa que era muito importante eu fazer Era vir conversar aqui com o nosso amiguinho bruxo Ah, não, galera A máfia dos pinguins está invadindo de novo Dessa vez eu vou ajudar um pouquinho Eu sei que os meus amiguinhos aqui já estão cuidando da defesa Mas eu também tenho a minha Excalibur aqui, né? Por que não trabalhar um pouco? Toma Mais alguém? Mais algum pinguinzinho? Aí, toma Nós temos aqui as torretas Flopa Nós temos os Dodge também Tem o Lobinho Essa defesa está muito forte Agora eu preciso lembrar O que eu precisava dar para esse gato bruxo aqui, galera? Poções Brew Potion Ah, tá Como que era mesmo? Tinha a poção da velocidade Ah, mas eu preciso de cogumelo, cara Eu preciso de cogumelo para ele poder fazer a poção para mim, ó Pega aqui o cogumelo Acho que era três, né? Era três que precisava? Poção, vai Ah, já fez as poções ali, ó Fez uma, duas, três Aí agora com isso eu posso tomar a poção E não aconteceu nada Ah, deu uma aumentadinha sim, pessoal A velocidade está um pouquinho maior, ó A questão é que eu não posso esquecer de replantar os cogumelos, né? Senão quando eu precisar da poção de volta não vai ter Mais três poções Vamos ver se eu consigo chegar na velocidade máxima Ah, eu acho que isso aqui já é a velocidade máxima Tá bom Chegou a hora da verdade Eu venho aqui, não Pô, eu passei um andar Eu me perco nos andares, pessoal Minha casa está muito alta Ela virou já um prédio arranha-céu Mas eu venho aqui, ó Mais um Só um trilhão tinha? Ah Ô, meu amiguinho Se você puder pagar o aluguel aí Porque a vida não está fácil, não O custo de vida está muito alto Pague o aluguel, pode ser? Ele pagou o aluguel, galera Boa, boa, boa Ô, DJ, é o gato Manda ver aquela festa aí, cara Para animar Para animar a casa Aqui embaixo, pessoal Eu tenho que deixar o flopinho Nos cinco Cinco vezes o cash O que daí quer dizer Que eu ganho dinheiro Cinco vezes mais, né? Nessa casa aqui O nosso objetivo principal É aumentar os lucros Quer dizer Aumentar a felicidade do flopinho E da família dele O que esse pessoal aqui Fica fazendo mesmo Para eu ganhar dinheiro, galera? Eu não lembro Mas eles O trabalho deles Rende alguma grana Quer dizer Apesar de que ele está olhando Apenas a A página inicial Aqui, ó O desktop do Windows, né? Não sei como é que ele consegue Trabalhar desse jeito Enfim Juntei o dinheiro, pessoal Que eu tanto precisava Volto aqui Não, mais um E agora Vamos fazer A tão aguardada Aquisição Da Rainha Flopa Por 25 trilhões Cadê ela? Deve estar lá embaixo Tcharam! Olha isso, galera É a Rainha Flopa? Você é a Rainha Flopa? A Rainha Flopa Tem um iPhone Ela tem uma bebidinha Do Starbucks Ela tem um Cheetos Picante, né? Diga-se de passagem Isso aqui é esmalte? Eu acho que é esmalte, né? Para ela fazer as unhas dela Tem um ursinho também E ela está dizendo assim Estou com fome de leite Ah, eu não acredito, galera Eu tinha um monte de leite Que o Milkman trouxe Ah, ele tem mais aqui Ele deixou mais, ó Eu ia falar que eu tinha jogado fora, né? Mas eu tenho mais já Minha querida Rainha Flopa Eu trouxe para você O leite que você tanto pediu Yummy! Ah, daí ela dropou mais um Flopinha Que isso, cara? Ele dropou um cristal Mas cadê aquele cristal que ele dropou? Aquele lá é dinheiro, será? O meu inventário estava cheio Pera aí Mais leite para ela Eu não quero Por quê? Outro leite Ela não quer Aquele cristal ali é dinheiro, galera Leite para você? Ah, eu não li, galera Mas em cima da cabeça dela Vai mudando, ó Eu estou com fome De comida de Flopa Ela falou Cada hora muda Pera aí Eu quero ver o dinheiro 3.4 3.8 trilhões Aqueles cristais ali São um dinheiro Vai ser muito Stonks, pessoal O que é comida Flopa mesmo? Será que pode ser qualquer receita? Pão e queijo Vamos fazer um Um Misto quente para ela Aqui nós temos o pão E cadê o queijo? E aqui nós temos o queijo Obrigado, meu querido noob Pelas aquisições Precisa de galinha Tem aqui também, ó Não estou precisando ainda não Vamos lá ver a receita, pessoal O misto quente é Basicamente o pão O queijo E tem que preparar no fogo alto Queijo Queijo foi E agora Pão E agora a gente coloca no fogo alto E manda preparar Só esperar aproximadamente meia horinha E o misto quente vai ficar pronto Para a alegria da rainha Flopa Meu amigo Roommate Se você puder pagar o aluguel aí Tem como ou não? Obrigado Tamo junto Já ficou pronto aqui, galera Pera aí O que é isso aqui na minha mão? Isso aqui é alguma comida que deu errada Da outra vez, eu acho Mas o queijo grelhado Que ela pediu Ou mais conhecido como misto quente Está prontinho Está quentinho Do jeito que você pediu, rainha Ela falou que não quer O que você quer, então? O que é Flopa Food, galera? Será que é alguma coisa Que você tem que comprar na loja Lá no Interwebs? Deixa eu ver Ah, está aqui Flopa Food Na verdade é um burrito Comprei Isso aqui que é Flopa Food, né? Eu acho que é isso É um pacotinho de Whiskas Está aqui, rainha Como a senhora pediu Ela falou Yummy E agora? A senhora gostaria do quê? Mais Flopa Food Agora, pessoal Nós temos dois Flopinhas aqui, ó Então, conforme eu vou alimentando ela Ela vai dropando os Flopinhas E os Flopinhas dropam cristais Que vale mais do que dinheiro, né? Bora, computador Flopa Food Comprei E vou lá entregar para ela Minha querida majestade Está aqui a comidinha que a senhora pediu Yummy Dropou mais um Flopinha E agora? Ela quer um bolo agora, pessoal Meu amigo Já vi que eu vou ser o cozinheiro particular dela, né? Mas tudo bem Não estou reclamando, não Eu preciso liberar meu inventário Sem jogar fora O leite Porque o leite eu vou precisar Então, coloca aqui o cristal espacial, ó Deixa ele ali trabalhando Estou precisando aqui, ó De açúcar Estou precisando de Ovos Aí, faltou a farinha também, né? Açúcar e farinha Boa Estou precisando do DJ tocar aqui O DJ é o gato Se puder Ah, tem que esperar Duzentos e poucos segundos Porque a felicidade do Flopinha Está em um X só Mas está subindo, ó 74% 75% E agora vai aumentar, né? 2x cash Boa Está melhorando Vamos lá Colocou o leite Colocou O açúcar Colocou Ovos Cadê a farinha que eu comprei, meu amigo? Acho que estava cheio no meu inventário Agora sim Colocou a farinha E Era no fogo baixo, né? Não pode esquecer disso, ó Temperatura baixa Deixa ele preparando Eu acho que a rainha vai ficar super feliz Enquanto isso eu vou lá pegar os cristais 12.6 trilhões 13 Olha lá, ó Fui para quase 14 trilhões 3 cristais é igual a 1 trilhão Mais ou menos, pessoal Mais ou menos Qual que é o meu objetivo aqui? Ah, não posso esquecer Que a comida pode queimar, né? Quando ela ficar pronta Eu já tenho que pegar ali, ó Tá, mas dá para dar uma olhadinha aqui, pessoal A próxima aquisição que eu tenho que fazer Por 100 trilhões o God Clicker 100 trilhões Eu tenho só 14 Pensa num negócio demorado, galera Ficou pronto o bolinho Vamos ver se a rainha vai gostar Minha querida rainha Pega os cristais Tá aqui o bolinho que a senhora pediu É a tal da madame mesmo Ela só fica olhando o celular dela ali, ó Tá assistindo o quê aí? Tá assistindo o short do YouTube O TikTok Eu não sei o que a senhora tá assistindo não, minha querida É brincadeira, hein E agora ela quer o quê? Leite ela quer? Easy Tá aí o leite que você pediu Mais alguma coisa ou não? Mais leite ela quer? Stonks Porque daí São itens fáceis de entregar para ela Ela vai dropando mais Agora ela quer sopa espacial Esse aqui vai ser um pouquinho mais trabalhoso, né? Depois eu volto aí, minha querida Só que vai ser complicado, galera Porque para preparar a sopa espacial Eu preciso de dois meteoritos Então eu tenho que esperar chover meteorito Para eu conseguir preparar aquilo ali Já que é assim Vamos fazer o seguinte É... Deixa eu trabalhar aqui E o... O flopa tá gelado Dá um chocolate quente pra ele, ó Pra ele ficar mais aquecidinho um pouquinho, né? Pega mais um pra garantir Porque quanto maior a felicidade do flopinha Maior o lucro que ele vai me dar Também não esquece de ligar aqui O negócio do cristal espacial lá Boa E aí eu acho que enquanto isso Eu vou trabalhando aqui, ó Quer dizer, eu vou coletando os cristais, galera Porque rende muita grana isso aqui, ó É bom demais Ah, eu acho que dá pra tocar uma festa Do DJ ao gato já, né? Dá-lhe, DJ Toca a festa E pra completar a nossa alegria Pague o aluguel, meu querido Pagou, boa Enquanto isso, coleta mais cristais Ah, eu acho que eu já posso fazer Alguma aquisição, pessoal Porque até que rendeu bem a grana ali, ó 87 trilhões de dinheiro eu tenho Ah, se bem que é 100 trilhões, né? Pro próximo clicker Aí, galera, consegui os 100 trilhões Que eu tanto precisava Agora eu venho aqui E aumento o tal do god clicker Que, tipo assim O que ele vai fazer? Cadê o god clicker? Tá aqui, ó, finalmente Basicamente ele vai fazer com que Aumente o meu dinheiro mais rápido, né? Porque os clicks aqui no flopa Já estão insanos, galera Tá muito rápido E com isso vai aumentando o dinheirinho ali, ó E o que que foi feito Daquela entradinha que tinha, pessoal? Atrás de uma dessas casas aqui Tinha uma portinha Só que eu tô achando Que ela tá coberta pela neve agora Mas que não dava pra abrir de jeito nenhum, né? Era um grande mistério Vamos esperar chegar a primavera Que talvez vai descobrir a neve Sei lá, cara O portal misterioso abriu do lado de fora Ah, não Essa eu vou ter que conferir, né? Porque eu tava aqui bem de boa Pegando os meus cristais Eu não tô vendo portal misterioso coisa nenhuma Alguém tá vendo algum portal misterioso? Ah, esse aqui é um negócio que ativa os meteoros Eu precisava usar isso aqui, meu amigo Ah, é ali, galera O portal Parece o portal do Nether, ó Espero que tenha uma chuva de meteoro daqui a pouco Ah, vamos entrar, né? Portal misterioso O aberto do lado de fora Olha que legal É como se eu tivesse entrado numa outra dimensão Meu, será que ele é um inimigo, pessoal? Esse mushroom aqui? Ele é um inimigo, eu acho Tome Ué, você não vai morrer não, cara? Cara Eu até abri o chat aqui, cara Eu morri! Que? Eu não acredito que eu morri Tipo assim A parte boa é que eu não perco meu inventário Eu só perdi a minha poção de correr, né? Que eu vou ter que recuperar Eu perdi meu inventário, aliás Mas eu não perdi meu progresso no jogo, né? Então isso é bom Como é que mata aquele amiguinho lá, galera? Alguém aí? Vocês que estão vendo o vídeo, vocês sabem como é que mata ele? Porque a minha Excalibur parece que não era muito... Tipo, forte, né? Pra ele Ah, o portal misterioso tá fechando Vamos lá Vamos tentar entrar O que é isso aqui? Peraí, eu vou tentar entrar no portal mais uma vez E eu não tenho nem o negócio da corrida Ah, daí o portal fechou e eu retorno? Eu fiquei no meio do nada, galera Ah, não Eu retorno Eu fiquei... Eu retornei Opa! Chuva de meteoros começou Pegue cover! Eu preciso entrar aqui, senão eu morro Não, cara! Eu preciso entrar... Isso Preciso pegar proteção, ó Opa! E aí, seu pescador? Como é que o senhor está? Tudo bem? E aí, assim que a chuva de meteoros terminar, pessoal Vai ter algum meteorozinho que vai ficar por aí, né? No cantinho do mapa Eu pego e faço a sopa para a nossa querida Rainha Flopa Será que chove hoje, seu pescador? Acabou a chuva do meteoro, pessoal Ó, estou vendo um... É um meteoro que está ali no chão, né? Na verdade, não é Mas aqui é um, ó Boa, pegamos o primeiro Tem que ter mais Tem que ter mais Aproveita a oportunidade da chuva de meteoros Ah, só caiu um meteoro Ah, não Tem mais um ali, ó Tem mais um ali Consegui aqui três meteoro, pessoal Nada mal Agora, então Usa aqui o meteoro para fazer O que eu estou fazendo aqui, cara? Eu quero fazer a sopa Sopa espacial Para fazer a sopa espacial Eu preciso de uma cenoura Noodles E dois meteoros A cenoura já está na mão Aqui na lojinha eu vou comprar Noodles Está na mão também A sopa de meteoro Eu tenho que preparar aqui no fogo baixo, pessoal Então vamos lá Cenoura Noodles Dois meteoros Usar o forno no fogo O que que é mesmo? Fogo baixo Preparar Em breve estará pronta A sopa de meteoros Deixa eu pegar uns cristais lá embaixo Enquanto isso Certeza que tem um monte de cristal Acumulado aqui já, ó Enquanto isso, meu amigo roommate Já sabe, né? Pague o aluguel Que que é isso? Aniversário do Floppa Ah, aqui estamos na primavera, galera Que momento de alegria Olha como fica muito mais bonito Começou uma raid aqui dos bandidos Ah, o bom é que a minha defesa aqui está muito forte Não preciso nem me preocupar Cadê a sopa? Nada ainda Aí, galera Ficou pronta a nossa sopa espacial Para a rainha Floppa Vou lá entregar para ela Não sento se pegar os cristais, né? O problema é que eu estou muito lento Eu não tenho mushroom para fazer a poção Mas, enfim Toma aí, minha querida excelência Realeza O que que a senhora gostaria agora? Catnip Ela quer? Esse é easy Daí, com isso, ela já spawnou mais um flopinho ali, ó Olha o cristalzinho Catnip tem um monte aqui Vou pegar logo uns dois já para ela Meu, está muito bom de pegar cristal aqui, galera Está spawnando um monte, ó Catnip para ela Vai spawnar mais um flopinho ali já, ó Top E agora ela quer mais Catnip Ainda bem que eu trouxe mais Obrigado, rainha Assim a senhora torna a minha vida muito fácil Qual que é o próximo alimento que ela quer? O queijo grelhado Eu tinha um desse antes de eu morrer naquele portal misterioso lá Pior que eu tinha Mas tudo bem O que eu estou sentindo mesmo É que estamos precisando de mais uma festa Do DJ ali Porque a felicidade do flopinho Tá em 82% Tá bom Mas poderia ser 5x, né 5x os ganhos do dinheiro ali, ó Eu ia preparar o queijinho grelhado que ela me pediu O problema é que começou uma chuva de meteoros Vou tentar ir até a mercearia ali sem morrer Meu Deus do céu A sombra dos meteoros passando em cima da minha cabeça aqui, ó Eu só preciso comprar O que eu preciso comprar? Ah, sim É o queijo, né E também o pãozinho Aqui, ó Se eu conseguir chegar com vida lá em casa Eu vou preparar um misto quente pra ela Meu Deus do céu Disfarça, galera Disfarça Não aconteceu nada demais Nada demais Mas eu não desisto, não Aqui tem coragem Vamos lá, ó Mais um pãozinho Mais um queijinho Tá bonito esse filézão aqui, hein Meu Deus do céu Eu morri de novo Mas de novo Por que que eu não tenho mais paciência? Era só eu esperar acabar a chuva de meteoro Como aconteceu agora, ó Aí eu poderia ir em segurança lá comprar os ingredientes Mas não Mas não, né, galera A perfeição é inimiga da pressa, né Aqui, ó Agora peguei o pão Não, não era farinha Era pão e queijo Colocou aqui, então O queijo Colocou o pão Agora tem que preparar no fogo alto No fogo alto Prepara o misto quente E vamos lá servir a realeza Porque ela tá com muita fome Eu só tô preocupado Que tem algumas aquisições aqui Por exemplo, o cubo do tempo 3 quintilhões Eu não sei nem como eu pronuncio isso aqui Elder Flop A 20 quintilhões Tipo, é muito dinheiro Essa inflação tá descontrolada, meu amigo Ô, maid Não é por nada, não Mas o flopinha tá com fome ali Não sei se você viu E ô, meu querido roommate Cadê o aluguel Que tá atrasado de novo? Obrigado Aí, galera O misto quente ficou pronto Tô com uma vontade de comer esse misto quente Mas não, né Preparei pra rainha Vamos lá entregar pra ela Olha o tanto de cristal aqui, pessoal Tô com 130 trilhões na conta Tá muito bom Ela gostou Falou yummy Spawnou mais um flopinha E agora ela quer catnip Vou trazer pra você, minha querida rainha Eu vou trazer pra você Porém, o vídeo de hoje já tá ficando um pouquinho longo, galera Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo Se vocês gostaram, não esqueçam de deixar o seu joinha, beleza? Compartilha com seus amigos nas redes sociais Se vocês tiverem dicas aí sobre outros segredos que podem ter surgido nessa atualização do flop E como liberar todas as conquistas Escreve nos comentários desse vídeo aqui pra eu ficar sabendo, beleza? Então, até o próximo vídeo Valeu, galera Tchau, tchau Tchau